Olá, gente da qualidade, tudo bem? Vamos hoje entrar um pouco no tema da CTFL, a primeira certificação que todo profissional de teste de QA busca obter, né? Uma certificação muito importante, ela fala sobre os fundamentos, sobre a base, né? Que todos nós precisamos ter para podermos exercer de maneira produtiva, correta a nossa profissão. Se eu não sei o nome das coisas, das técnicas, dos conceitos, como é que eu vou pesquisar depois num livro, na internet, no Google, no chat GTP, enfim, como eu vou achar informação sobre algo que eu não sei nem o nome? E aí é um grande desafio. Para quem é novato, está mudando de área, começando nesse segmento, a gente sente essa carência, né? Às vezes eu queria saber como faz tal coisa, como é tal coisa, e falta a palavra, né? Falta esse conhecimento do termo, né? Específico, né? E por outro lado, a gente tem às vezes a pessoa que já é até experiente, ela está trabalhando há algum tempo, até muitos anos, e pelas empresas que passou, acabou aprendendo um vocabulário muito característico, muito local, tá? Então é importante que a gente entenda, cada empresa que a gente for trabalhar vai ter um vocabulário um pouco diferente, mas existe um vocabulário padronizado, internacional, e que todos nós deveríamos conhecer. Então, assim como a gente, quando vai fazer uma atividade formal, fazer uma tese, fazer um TCC da faculdade, você precisa saber qual é a forma mais geral, mais técnica de expressar, isso em qualquer área, no direito, na contabilidade, na economia, na medicina, na área de saúde em geral, cada profissão tem o seu jargão, tem os seus termos técnicos, né? Então a área de qualidade também tem seus termos técnicos. Em algumas empresas, o pessoal faz uma verdadeira salada, né? Essa nomenclatura, e isso faz com que as pessoas que passam por essas empresas, ao prestarem o exame, tenham muita dificuldade, justamente porque elas aprenderam errado. Não estão trabalhando errado, não é isso, ela está fazendo certo aquilo que ela precisa fazer, mas ela está chamando aquilo pelo nome errado. Então, esse é o ponto central desse primeiro capítulo da CTFL, dos sílabos da CTFL, que nós vamos começar a resumir. Então, um grande problema é justamente essa questão conceitual. As pessoas, muitas vezes, entram na área por uma oportunidade, elas são ensinadas sobre a profissão, sobre a terminologia, os nomes, né? As técnicas, mas às vezes ela não tem um conceito correto. Ela aprendeu uma coisa certa de um jeito errado. Ela aprendeu que abacaxi, né? Se chama coco. E aí ela passa a não entender porque as receitas que ela acha na internet, né? Que usam coco, por que vai ralar o coco? Ele já é molinho, né? Entendeu? Já dá uma confusão danada. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. Inicialmente, quando a gente fez a chamada dessa live, nós falamos que íamos fazer um resumo do capítulo inteiro. Eu me deparei que isso é um pouco mais problemático, porque justamente é um capítulo que trata de conceitos, né? Então, a gente tem que explicar um pouquinho mais detalhadamente. Então, se a gente exagerar no quanto resume, pode acabar gerando um problema lá na frente de entendimento. Então, a gente vai fazer um resumo, porém, bem explicado, né? Um resumo detalhado. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Um resumo, só que com um nível de detalhe interessante para que você tenha as chaves para compreender o restante do material. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente, então, não vai fazer o capítulo inteiro. Na semana que vem, a gente pode vir aqui e continuar, falar das outras sessões, né? Para fechar o capítulo 1. Tudo bem? Nesse mesmo horário. Então, olha só. Vamos começar aqui relembrando, então, que a CTFL é uma certificação de teste em nível fundamental. Então, é uma certificação básica. Embora ela seja difícil para muitas pessoas, é importante entender que ela seria o mínimo do mínimo que você tem que saber sobre a profissão. Então, o fato da gente ter muita reprovação ainda, principalmente quem estuda por conta própria ou quem nem estuda, né? Ah, eu já sei, eu dei uma olhadinha. Gente, isso não vai funcionar na prova porque ela tem um grau de dificuldade. E o que dirá, então, as provas seguintes, os materiais seguintes, os outros níveis, né? Porque, justamente, eles vão entrar fundo em vários detalhes da profissão, em testes específicos, né? E o material, como a gente já falou numa live anterior, a gente falou sobre os materiais, como você acha simulados, como você pode encontrar e utilizar o glossário, né? Então, isso já foi falado, você vai achar aqui no canal, explicando um pouquinho sobre os materiais de escudo. Aqui a gente está mostrando um mapa mental, que é uma maneira de organizar as ideias para a gente não perder nenhum tópico. Tudo bem? E a gente vai seguir por aqui, só para eu ir comentando também com vocês, a gente entender passo a passo o que o material faz. Então, a gente começa dizendo, lá no material, né? Os sílabos começam dizendo que os sistemas estão em toda parte, né? Eles fazem parte da vida humana, da existência humana hoje em dia, de fato, né? Num automóvel, num elevador, quando você vai fazer uma compra, quando você vai fazer um pagamento do seu almoço, tudo que você faz, de alguma forma, hoje em dia, utiliza tecnologia, utiliza software, né? Então, realmente, nós estamos imersos. E a tendência é que cada vez tenha mais softwares, e quanto mais softwares, a chance de ter defeitos, e desses defeitos impactarem a vida das pessoas, ele aumenta, né? E sempre que o software não funciona corretamente, isso acontece com uma certa frequência, mais do que a gente gostaria, a gente leva a algum tipo de problema. Esses problemas podem ser vários, eles podem ser desde mostrar uma informação errada, até, possivelmente, causar um acidente, levar até a morte de pessoas. Então, existem diversos níveis de gravidade, conforme o mau funcionamento do software, né? E quando a gente quer prevenir que isso aconteça, a gente quer, de alguma forma, evitar, né? Que esses bugs, que essas falhas cheguem até os clientes, até os usuários, a gente cria, então, já desde o nascimento da tecnologia, desde que surgiu o primeiro computador, já se começou a falar em ter um processo que avalia a qualidade. E, mais modernamente, esse processo que avalia a qualidade, principalmente a partir do final dos anos 70, ele passa a se chamar teste de software. Então, o papel do teste de software é ver a qualidade, o quão bom, né? O quão ruim, né? Está o software. E, também, com isso, reduzir o risco de falha. Por que reduzir o risco de falha? Porque, identificando, principalmente, há tempo, né? Há oportunidade de decidir por não implantar o software ou decidir por corrigir, por adiar, por fazer uma força-tarefa e corrigir o problema que está lá. Quais são os problemas comuns, né? Aliás, os problemas, não, os equívocos, né? Os enganos, assim, os mitos, né? Que as pessoas acham sobre teste. Isso é muito comum a gente esbarrar nas empresas. E o profissional, ele sofre muito com isso, porque muita gente acha que testar é apenas executar, né? Senta lá na cadeira, abre o site, pega o aplicativo na mão no celular e experimenta ele, vê se ele está legal. Testa aí. Então, isso não é, de fato, o papel, né? Do profissional de qualidade de teste. Ele não é simplesmente alguém que vai navegar pela aplicação para apontar defeitos e dizer se está bom ou não está bom, se é um álibi para o processo. Além de a gente executar teste, que é claro que é uma tarefa importante, a gente precisa ir além. Fazer uma série de atividades, vamos falar a seguir, tá? E também, não é só verificar requisitos. É muito comum que algumas pessoas que não sabem muito bem como funciona o teste, como funciona a profissão, essa disciplina, elas acham que o testador só tem que ficar olhando o que está escrito, o requisito, né? Então, se você acha um defeito em uma coisa que não estava escrita lá, eles vão dizer, mas quem pediu para você abrir esse defeito? Quem pediu para você olhar aquilo? Como se você não tivesse independência, autonomia, para achar defeito em qualquer coisa. Você é um profissional que está zelando pela qualidade do produto. Então, você pode deixar defeito no caminho, olhando para o lado, né? Então, não são só os requisitos. Você pode entender aquele software que tem alguma coisa a menos, alguma coisa faltando, uma qualidade menor, por exemplo, do que um concorrente ou que outro produto que tem alguma similaridade, tem alguma proximidade com ele, né? Não precisa nem ser um concorrente. Pode ser um software que faz outra coisa, mas você entende que ele tem uma maneira melhor de resolver aquela mesma situação ou uma situação parecida, tá? Então, a gente não é só um executor de teste, a gente não é só uma pessoa, um robozinho, que vai olhar requisito e olhar a tela para ver se está funcionando. Não, a gente vai muito além disso, tá? A gente está ali para ajudar o time a enxergar a qualidade, a qualidade, falar sobre práticas de qualidade, ajudar o time a enxergar como cada um pode contribuir para essa qualidade. Não é só o profissional de teste que vai trazer a qualidade, mas sim um esforço em conjunto, né? E esse processo de teste, então, ele... Embora a gente veja a execução de teste como uma dessas atividades importantes, inclusive, né? Onde a gente realiza, onde a gente faz o show, mas ele é a ponta do iceberg. Por baixo dessa execução, a gente tem muito planejamento, que é pensar no que vai testar, quando testar, como testar. A gente tem muita análise, que é a escolha dos testes que vão ser realizados, e muitas vezes eles têm que ser detalhados ou eles têm que ser criados algum tipo de material para poder, ou seja, às vezes eu tenho que criar um caso de teste ou os passos de um caso de teste, que seria a implementação. Às vezes eu tenho que montar uma automação de teste, também seria aqui na etapa de implementação. Então, eu vejo que eu tenho vários níveis de planejamento, de entendimento e mesmo de mãos na massa, né? Que antecedem a execução. Então, a execução é como julgar uma banda, né? Um grupo musical, porque ele... Como ele tocou? Antes dele tocar, ele compôs a música, foi feito o planejamento dos shows, né? Dos instrumentos, foi montada a banda, a banda ensaiou, aconteceu muita coisa antes do show. Então, acontece muita coisa antes da execução. E durante a execução, a gente, ou logo a seguir, a gente também produz uma série de comunicações, uma série de relatórios, e eles basicamente fazem uma avaliação da qualidade. Então, existe um processo em que a gente vai ver como está, vamos abrir efeitos e vamos acompanhar a solução desses efeitos para que o produto melhore como um todo, tá? E tudo isso que a gente está falando, ele pode ser realizado de forma dinâmica ou estática. O teste dinâmico é aquele que a gente executa, né? Nós realizamos ali, dinamicamente, o que as pessoas imaginam como teste, né? Realmente, eu vou executar o programa. Então, eu vou abrir o aplicativo, eu vou navegar pelo site, então, eu estou executando, eu estou clicando, apertando botões, preenchendo valores, é dinâmico, tá? Eu posso pensar num teste de API, que eu estou lendo um post, ou usando uma biblioteca como o Hatch Shored para Java, como requests para Python, e a gente manda uma mensagem e recebe um retorno. Poxa, isso também é um teste dinâmico, porque eu estou efetivamente usando o software. Mas existe um outro tipo de teste, que é o teste estático, em que ele é, inclusive, alvo do capítulo 3 da CTQL, né? Em que ele vai entrar um pouco mais em detalhe de você fazer revisões e inspeções, ou seja, olhar os documentos, olhar os artefatos, os produtos de trabalho anteriores à execução. Como assim? O que tem antes da execução? Você tem histórias de usuários, você tem requisitos, você tem e-mails, você tem mensagens, você tem diagramas, você tem o próprio código-ponte. Se eu puder comparar esses materiais entre si, como se fosse um jogo dos sete erros, eu vou encontrar que um e-mail falava 60, uma outra ata de reunião falava 70, aí uma história fala 80, poxa, mas é 60, 70, 80. Então, baseado nessa diferença, nessa discrepância, eu vou conversar com o meu time, vou conversar com o cliente, vou conversar com outras áreas e vou chegar a uma conclusão. E aí eu melhorei o software, porque, de repente, em algum lugar, o nome do produto podia ter 60 caracteres, no outro podia ter 70 caracteres, no outro podia ter 80. Se cada um criar a sua parte pensando num tamanho diferente, vai dar um erro lá na frente, tá? Então, o teste estático, que é essa revisão de tudo que está sendo planejado, escrito, desenhado do que vai ser o software, ela é muito importante, ela tem um papel, inclusive, nessa estratégia que a gente falou hoje em dia, de shift left, né? Trazer os testes para mais cedo. O teste estático é uma forma efetiva e barata de trazer os testes para mais cedo. Por que a gente não vê tanto o teste estático nas empresas? Porque o pessoal confunde muito a agilidade com pressa. Ou seja, a gente quer ser rápido, mas a gente quer ser rápido em coisas muito visíveis, né? E não ser rápido em aspectos que são de base. É como um político que gosta mais de inaugurar estradas e pontes do que fazer obra de esboto e cenamento, levando água, energia para onde precisa. Percebe? São coisas que são mais visíveis, né? Então, da mesma forma, muitas empresas, muitos profissionais, focam muito no teste dinâmico e focam no teste estático. O teste estático, sim. Eu diria que ele promove uma verdadeira revolução em qualquer organização, porque a gente consegue pegar os defeitos quando eles estão num papel, quando eles estão ali no Word. E é só alterar aquela informação, né? Muito mais rápido, muito mais barato de corrigir. Tudo bem? E esses testes envolvem, né? A verificação e validação de requisitos, ou seja, checar se o requisito está escrito corretamente, se há alguma ambiguidade, se falta clareza, e também a validação, ou seja, checar se o software corresponde ao que estava escrito também nos requisitos, além do que a gente falou que vai além, né? Da sua própria percepção, da sua própria experiência como profissional, como usuário, como pessoa de outros softwares, que você vai avaliar se aquele software corresponde à expectativa que um usuário geral teria. Tudo bem? Ou até específico, se você puder adotar uma pessoa. Essas atividades de teste, elas podem ser organizadas de maneira diferente, conforme o tipo de ciclo de vida. Como assim ciclo de vida? Existem várias maneiras de organizar as equipes, os profissionais de teste em uma organização. A gente vê, principalmente, um ciclo de vida mais sequencial, que hoje é menos comum nas empresas, mas era muito forte há 10, 15 anos atrás, em que a gente tinha o que o pessoal chamava de modelo cascata ou waterfall em inglês. A gente pode lembrar um pouco do modelo V, também que era um modelo mais aperfeiçoado, que inclusive era adotado por processos como CNMI, por modelos como CNMI. Então, durante mais de uma década, se falou muito em modelo V, era uma maneira de organizar o trabalho, com checagens, com testes, e muitos dos conceitos que a gente tem de qualidade também passaram por essa maturação. Mas, enfim, era um processo em que a gente fazia projetos que duravam mais tempo, então não era como hoje, que você tem entregas mensais, trimestrais, ou até, às vezes, no caso mais extremo, semanais, mas sim você tinha entregas a cada, sei lá, seis meses, um ano, então os projetos eram muito mais longos. Então, havia mais tempo para análise, havia mais tempo para desenvolvimento, às vezes não, tá? Às vezes também era que nem hoje, o pessoal saía desenvolvendo, mas esperava completar o software de uma maneira mais ampla, antes de entregar, e isso, às vezes, gerava muita diferença de expectativa, porque se você me pede uma coisa hoje, e eu te entrego hoje, provavelmente está dentro da sua expectativa. Se você pede uma coisa hoje, e eu te entrego daqui a um ano, mesmo que esteja anotado tudo que foi definido, vai ter uma diferença, porque a sua expectativa do produto já mudou, você já viu outras aplicações, o concorrente já mudou, você já queria que ficasse igual ao concorrente, então, esses ciclos sequenciais, principalmente quando tem uma entrega muito distante, eles acabam tendo muito problema de atrito dentro das empresas, eles acabavam não atendendo bem o negócio, e por isso que se evoluiu para a adoção das abordagens ágeis, como a gente vê muito hoje, o pessoal seguindo aí uma mistura de Scrum, XP, que já seria um processo interativo incremental, ou seja, um processo no qual a gente vai criando software, entregando, recebendo feedback, melhorando, entregando mais uma parte, e vai evoluindo, né? Então, o teste pode ser organizado dessa forma. Quando a gente estava num processo sequencial, era muito comum que o teste fosse uma etapa mais ao final, e com isso, quando eles se descobriam defeitos, já estava muito próximo da entrega, então tinha uma pressão muito grande. Como também tem hoje, já tinha um sprint, mas imagina, não é a pressão de uma semana ou duas semanas, é uma pressão acumulada de um ano, né? Então, é muito mais complicado parar para corrigir, muito mais custoso, um atraso muito maior, né? A gente, quando está falando de um sprint, vai poder atrasar, sei lá, alguns dias, mas quando você está falando de um processo desse de um ano, talvez um atraso leve a replanejar, tipo, meses, né? Dois, três meses, então é bem complicado. Tudo bem? Então, o teste em cada um desses ciclos de vida, dessa forma, ele vai estar adaptado para ficar mais ao final, ou ficar durante, ou até tentar antecipar tarefas, como hoje a visão do shift left, de você trazer os testes para mais cedo. Tudo bem? Perfeito? Isso tudo que a gente falou, incrivelmente, né? Isso tudo que a gente falou, incrivelmente, é só a sessão 1.1. Então, veja como é denso, né? Tem bastante... Tem bastante item, né? Exatamente, tem bastante conteúdo, né? Uma visão ali para quem está começando, opa, peraí, tem... Eu tenho que me preocupar com tudo isso, né? Entender o meu papel ali dentro do time, eu tenho que falar sobre qualidade com as pessoas, né? Então, esse é um ponto importante. Então, a gente precisa estar ali presente, conversando com o time, aprendendo com o time, contribuindo com o que a gente sabe também. Então, esse é o... Esse é o grande resumo. Então, testar não é só executar. Testar é planejar, pensar, trocar ideias, né? É contribuir com a qualidade de uma maneira mais efetiva. Tudo bem? Vamos lá mais um pouquinho. Quando a gente continua, a gente vai perceber que existem alguns objetivos do teste, né? Nós temos alguns objetivos típicos. Isso cai bastante na prova, tá? Ele vai lá e pergunta qual desses é um objetivo típico, qual desses não é um objetivo típico, a nenhuma questão. Então, nós temos que buscar evitar defeitos. Para isso, a gente olha o software, avalia o produto e vê se ele está bom, se ele está realizando o que deveria fazer. Não está fazendo nada fora. Então, esse é o objetivo primário, né? É justamente relacionado a descobrir o defeito antes do cliente. Verificar se os requisitos batem, né? A gente falou que é mais do que isso, mas também é isso, né? Então, a gente tem que olhar se o que está especificado, se está detalhado, se for comunicado, está sendo bem atendido. A gente também tem que observar se ele está completo. Às vezes, ele está funcionando, mas ele está... Mas falta algo. Falta uma funcionalidade, falta um comportamento, falta realizar algo, né? E se ele tem algum comportamento que, de repente, é inesperado, né? Então, também vê se ele... Não só se ele faz o que deveria fazer, mas faz alguma coisa que não deveria, né? E isso vai aumentando o nosso nível de confiança, como time, como profissionais do software. Quanto mais a gente testa. E conforme os bugs vão diminuindo, vão sendo corrigidos, o nível de confiança do time, do próprio cliente, não vai aumentando no produto. Ao contrário da situação em que quanto mais a gente testa, parece que não tem fim. Ou seja, cada vez que eu testo, eu acho defeitos, quando eu corrijo aqueles defeitos, aparecem novos, que estavam escondidos por baixo daqueles. Ou seja, eles têm camadas de defeitos. E isso mostra para a gente uma... Gera uma desconfiança. Ou seja, a gente tem uma sensação de que o software está muito ruim e que vai demorar para ele ficar bom. Vai ter um grande esforço para ele ficar bom. O que é real, né? Mas essa percepção no quanto a gente pode confiar nesse produto, ela é essencial. Porque eu posso lançar um produto e ser vítima do próprio sucesso dele. Ao lançar um software antes do ponto de equilíbrio da qualidade dele, eu posso ter uma grande frustração. Você pode pensar em jogos, em softwares, em sites, né? E quando foram lançados, havia muito burburinho, né? Nossa, vai ser o máximo, incrível. E aí, quando o pessoal começa a usar, começa a ver um feedback muito negativo. Então, talvez fosse melhor ter segurado ele um pouco, né? Tudo bem? Acasos, ao contrário. Que o software ainda não era perfeito, mas ele já era bom o suficiente. Esse é o ponto-chave. E, na verdade, não é uma questão nem do teste. Não somos nós que somos habilitados a dizer se o software está bom o suficiente ou não para o cliente. Mas, provavelmente, o gerente do produto, o responsável pelo produto, é que deve conhecer muito bem aquele mercado, aquele segmento, para entender se ele já está maduro o suficiente para ser implantado ou não. Basicamente, o nosso trabalho, ele existe para reduzir o risco, né? Então, se a gente for pegar um gênero de projeto tradicional, ele devia ser amigo número um de um testador, de um PR. Porque, assim como o gênero de projetos, ele busca reduzir o risco do projeto, das entregas dele, basicamente, a principal ferramenta que você tem em tecnologia para reduzir risco, efetivamente, risco de qualidade do produto, é o teste. O teste percebe a falha, o defeito antes, permite a correção. Então, realmente, esse é um papel essencial nosso, reduzir risco do produto ser implantado com erros, né? Como eu comentei, nós não somos quem toma a decisão de implantar o software, né? Ou de fazer modificações, adequações, mas somos quem passa essas informações as pessoas são os tomadores de decisão, as pessoas são impactadas por isso, que são os stakeholders, né? Então, nós vamos conhecer visões de quão bom ou quão ruim o software está, em que parte, qual é o risco que ele tem, em que parte do software, como que está o comportamento, como que está a velocidade de teste, ou quão rápido ele está ficando pronto, o produto ou não. e, com isso, eles podem tomar decisões de negociar prazo, negociar custo, aumentar a equipe, entender qual é o momento certo ou não de implantar o produto, tudo bem? E fora que, como nós estamos no mundo real, no mundo jurídico, né? Tudo que a gente faz pode estar dentro ou fora da lei. Então, nós precisamos testar se o produto está correspondendo a normas, né? A padrões de mercado, né? Poxa, eu sou um banco, eu tenho que seguir os padrões do Bacen. Eu sou uma seguradora, eu preciso seguir os padrões do SUSEB. Pra cada segmento de software diferente, pra cada área de negócio que o software atende, ele tem uma regulamentação, tem alguns padrões de mercado. E fora que o software também pode ter um contrato, ele pode ter sido encomendado por uma outra empresa, existe uma série de pontos contratuais que precisam ser respeitados. E muitas vezes é uma questão de lei, de regulamentação, eu preciso cumprir aquilo, senão a gente vai ser multado, eu preciso cumprir isso, senão o software vai estar cometendo um crime. Então, isso tudo são objetivos típicos do teste. Então, o objetivo do teste vai desde descobrir o defeito, avaliar o requisito, vai estabelecer a confiança, vai ser um conselheiro do rei, ou seja, a pessoa que dá informações, os tomadores de decisão, poderem pensar no que fazer com o software, quando fazer com o software. Então, são vários papéis que são primordiais de um profissional da área da qualidade, segundo os sílabos, tá? E existem variações desse objetivo de teste, tá? Então, esses aqui são objetivos típicos, mas não são só eles, eles podem ter algumas variações, porque os objetivos do teste dependem do que a gente está testando, né? se o software está mais ou menos maduro, se é um software menor, um componente, um grupo de componentes, se é um sistema, se é um sistema de sistemas, são vários sistemas trabalhando juntos, depende do nível que a gente está realizando, na prova cai muito isso, né? Quais são os níveis de teste, nível de componente, ele está sim para facilitar a memorização, mas é interessante entender que o componente seria a base, né? Como na pirâmide de teste, né? Então, o componente, que é o tijolinho, a menor parte do software, seria um método, uma funcionalidade, testar dois ou mais métodos, como uma integração, ou até como um teste de API, testar o sistema como um todo, com as suas telas, né? E testar uma perspectiva do cliente, preferencialmente o próprio cliente, o usuário final, dizer se o software está adequado ao seu uso, tudo bem? Então, esses são os quatro níveis que cai na prova, a gente chama para facilitar a memorização de SISA, né? São os quatro níveis. E depende também do ciclo de vida, como a gente já comentou antes, se ele é mais sequencial, e o teste tende a ser mais no final, ou se ele é mais interativo e incremental, e o teste costuma ser durante, ou de forma cíclica, né? Nós temos também exemplos de diferenças nos objetivos, né? Durante o teste em componente, que são esses tijolinhos, essas pequenas peças de Lego, a gente vai tentar encontrar o máximo de falhas possíveis para corrigir antecipadamente, para garantir que todas aquelas peças vão estar corretas para serem integradas, para serem encaixadas umas com as outras, né? E a gente tende a querer aumentar a cobertura de código desses testes de componente, tá? É importante entender que aumentar a cobertura de código em apenas uma faixa, um nível, não vai trazer uma excelente qualidade. Seria melhor que você tentasse aumentar a cobertura em todos os níveis, ou em níveis que você sente mais necessidade. Dificilmente o aumento de cobertura em um único nível vai ajudar. Vou dar um exemplo para você entender. Você tem lá as matérias da faculdade, as matérias da escola. Tirar 10 numa matéria e ficar tirando 2 ou 3 nas outras não vai ajudar você a passar de ano, né? Tudo bem? Então, o ideal seria que talvez eu tirasse 7 numa matéria, mas estivesse tirando 5 nas demais, entendeu? Seria melhor eu dividir esse meu esforço de uma maneira mais equilibrada entre as matérias para ter um resultado geral melhor do que me destacar em uma e ir muito mal nas outras, tá? No caso disso numa empresa, vai fazer com que muitos bancos escapem, né? Porque cada um dos níveis vai pegar diferentes defeitos. Então, se eu trabalho muito forte em um nível e nos outros eu não estou trabalhando assim, então vai escapar muito defeito por lá, tá? Então é importante achar um equilíbrio, né? Entre esses níveis. E já na outra ponta, durante o teste de aceite, que seria o cliente, o usuário, é verificar se ele satisfaz o comportamento esperado, o que foi combinado e oferecer uma informação para os tomadores de decisão sobre qual é o risco, né? Se a gente soltar esse software agora, o que pode dar de errado, o que pode acontecer de errado, o que foi suficientemente testado, o que a gente observou. Então isso é basicamente fornecer informação para a decisão de vai ou não vai implantar, tudo bem? Então veja que os objetivos mudaram um pouquinho em cada uma das etapas. Ok? Muito bom. Então, isso que a gente acabou de comentar seria equivalente à sessão 1.1. Então a gente foi mais um pouquinho aqui no nosso teste, né? Fechamos aqui essa sessão 1.1. Primeira sessão aqui do nosso querido Sílamos, né? E vamos aproveitar para responder aqui alguma pergunta que tenha sido feita. Vamos ver. Isso. É, aqui, é... Embora a gente não esteja falando exatamente de... Ah, sim. Entendi onde você quer chegar. Então, veja. A gente tem níveis, vários níveis de teste. Então, o front-end seria o nível de sistema, né? Seria o nível de sistema. E quando você fala de banco de dados, eles já estariam no nível anterior, né? No nível ali estrutural, assim. Que a gente normalmente acaba testando na integração. Então, sim. Se eu não tiver um teste bem distribuído, eu vou acabar testando uma coisa sem testar a outra. Então, não adianta estar lindo lá na tela se de repente está perdendo informação. Isso mesmo. E outra pergunta aqui. Esse componente seria comunitário? Sim. Para fins de exame, teste de componente e teste unitário seria a mesma coisa. Mas por que ele está chamando de componente, então? Porque ele não está exigindo que você faça o teste por dentro no mesmo projeto. Então, quando a gente faz um teste de unidade, normalmente a gente tem uma pasta lá de teste de unidade dentro do projeto de desenvolvimento. Os próprios desenvolvedores vão colocando os testes de unidade ali. Tudo bem? Então, o próprio desenvolvedor, ele cria esses testes. Normalmente, na mesma linguagem do código. Normalmente, ele cria ali... Ele mesmo construiu, ele mesmo cria o teste de unidade. Quando a gente fala teste de componente, é um pouco mais amplo. Porque um outro profissional poderia fazer um teste equivalente ao de unidade, só que ele testa por fora. Ele pode ter até um projeto separado, que chama a unidade como se fosse uma biblioteca. Entende? Ele consegue... É o mesmo teste, só que tem uma diferença de por onde eu estou indo. Então, o teste de unidade, ele está sendo feito por dentro, e o teste de componente pode ser feito por fora. Mas é o mesmo teste. Entenda que, assim, em linhas gerais da complexidade, do tipo de script, é que é apenas a importação, a importação interna ou externa. Mas é basicamente a mesma coisa nesse contexto. Tudo bem? Legal. Vamos lá para a sessão 1.2, então? Então, vamos entrar aqui na 1.2. Lembrando que hoje a gente vai, para não ficar muito conteúdo, vocês viram que é bem denso, né? A gente vai descer até 1.2.4 e na próxima vez, na próxima semana, nesse mesmo horário, na quinta-feira, a gente vai um pouquinho. Então, existem algumas definições de erro, defeito e falha, né? É um ponto importante, né? Para a gente. Peraí, que acho que ele abriu, eu já pulei. Opa! Isso. Deixa eu deixar ele fechadinho, para eu não me confundir de novo. Perfeito. Então, a gente vai começar a sessão 1.2, por que o teste é necessário. Tem gente em 2023 que não sabe por que o teste precisa, né? Então, novamente, o nosso trabalho de formiguinha, de explicar o que é qualidade, o que é qualidade importante. Então, esse primeiro capítulo fala muito sobre essas informações que você precisa ter na ponta da língua, na tua mente, no teu coração, para poder toda hora lembrar e compartilhar com outras pessoas. Tudo bem? Então, a gente precisa fazer um teste rigoroso, né? O abrangente, tanto da parte dinâmica, que seria os componentes e sistemas, como da parte estática, que seria a documentação e o código. Então, a gente precisa dar uma olhadinha geral. Com isso, a gente vai reduzir as falhas no uso, né? Porque o software, como a gente vai descobrir defeito antes, o software vai subir com menos defeito. E isso vai contribuir, justamente por essas observações, por essas correções, na melhoria, tanto dos componentes como dos sistemas. Então, o nosso trabalho passa por detectar os defeitos e dos colegas de time corrigi-los e nós testamos novamente. Como já falamos, existem uma série de requisitos, inclusive normas, contratos, legislações que vão ser seguidas. Existem também padrões de mercado. Então, existem coisas que não são uma lei, mas são seguidas por cada segmento, aquilo que eu falei do Bacen, da SUSEP. A gente pode pensar numa Anatel para telecomunicações, a gente pode pensar numa... numa... na área de indústria farmacêutica, sistema Anvisa, né? Então, existem padrões específicos de cada setor, né? Na parte aérea, você tem a ANAC, né? Se você vai produzir um software com drone, ele vai ter que ser homologado pela ANAC. Então, você tem padrões específicos, né? De cada setor de trabalho. Ok? Então, o teste é muito variado. Tanto que é comum que nós nos especializemos num segmento. Eu, por exemplo, fiz a minha carreira muito mais ligada ao segmento de teste para mercado financeiro do que em qualquer outro segmento. Eu até já fiz projetos para logística, para e-commerce, para várias áreas. Mas, assim, se eu for pegar o 80% do que eu trabalhei em teste, sempre foi muito ligado a banco, segurador, a bolsa, né? Então, a gente acaba, mesmo em teste, ser tão grande, né? Você tem que ter ali um conhecimento também de negócio que você acaba indo. Aparecem mais oportunidades para você dentro daquele segmento específico, né? E o teste contribui para o sucesso do projeto, né? A gente consegue ter entregas que vão melhor, que tem menos problema, né? A gente já está numa empresa que toda vez que vai ter uma entrega, o pessoal já fica até com uma dor de barreira. O pessoal fica até somatizando ali, né? Problemas, porque realmente sabe que toda vez que entra vai ter que fazer hora extra para corrigir, para retestar. Então, um teste bem feito, né? Ele ajuda a gente a reduzir entregas problemáticas. Isso é conseguido porque a gente aprende a usar as técnicas mais apropriadas. O capítulo 3 e 4 dos sílabos vão falar sobre técnicas de teste. No capítulo 3 sobre técnicas estáticas e no capítulo 4 sobre técnicas dinâmicas, né? Então, a gente saber justamente adquirir experiência, né? Em cada desses níveis, entender que tipo de teste a gente faz em cada nível, que tipo de teste a gente faz para determinar os produtos, para determinar as características de produto, isso também ajuda bastante, tá? E, lógico, ajustado ao ciclo, né? Hoje em dia, basicamente, a maioria das empresas segue um processo interativo incremental, então a gente acaba encaixando de uma maneira mais, digamos, antecipada, né? Alguns exemplos de contribuição, testadores envolvidos em revisão de requisito, o refinamento de histórias, o que seria importante, o importante é que o product owner, junto com o QA, com o testador, definam o critério de aceitação, o antiscrito em guia, quem, né? Definam ali o que vai ser testado, como a gente sabe se está bom ou não está bom, então não é só colocar a pessoa de QA para testar, é sim colocar a pessoa de QA para pensar, para analisar, para entender ali a necessidade, junto com a área de negócio, definir o que faz sentido ali, que deve ser priorizado nos testes, né? E quando a gente trabalha junto com os desenvolvedores, com os arquitetos, com o pessoal que projeta o sistema, a gente consegue ajudar a identificar problemas em técnicos, em diagramas, problemas técnicos, como falado em banco, modelo de dados, poxa, mas eu não conheço muito de modelo de dados, eu não conheço muito de arquitetura de software, então isso é um débito técnico, é uma coisa que a gente tem que procurar aprender, todos nós temos um monte de débitos técnicos, um monte de coisas, nós precisamos aprender para melhorar profissionalmente, ou já deveríamos até saber, e por sorte, ainda não fomos cobrados assim intensamente sobre isso, mas, se você não, não dedicar um tempo toda semana, para ir reduzindo essa dívida, isso vai acumulando, é como se fosse uma dívida de cartão de crédito, daqui a pouco é impagável, tá? Então é importante que você se organize e separe algumas horas, tem hora de descanso, tem hora de lazer, hora para ficar com a família, tem hora para ir para a academia, fazer uma atividade esportiva, cuidar do nosso corpo, porque só tem esse, né? E a gente também tem que ter um tempo para estudar, para se atualizar, ainda mais numa década, num momento em que está tudo se transformando, mudando, a gente precisa ficar muito atento a isso. Muita gente só vai se preocupar em estudar quando perde o emprego, e aí, você já, às vezes, não tem o dinheiro para fazer um curso bom, vai depender de cursos gratuitos e de baixo custo, que nem sempre, né? Você pode entender que você tem curso gratuito, você tem curso de 30 reais, você tem curso de 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais, não são iguais, né? Cada um deles tem seu, sua especificidade, os serviços envolvidos, de aconselhamento, de acompanhamento, né? Então, é mais fácil estudar quando você está trabalhando, você tem condições, né? De poder bancar o investimento em você mesmo, então, da mesma forma, quando a gente está aqui num projeto, a gente consegue antecipar esse projeto, antecipar problemas do projeto, mas para isso, eu preciso ter conhecimento, eu preciso correr atrás. Dá para correr atrás com recursos gratuitos? Dá, mas você vai gastar mais tempo, você vai ter que dedicar mais tempo ainda porque não teve alguém que é fazendo uma curadoria desse conhecimento para você, dizendo o que interessa, resumindo e indo direto ao ponto, tá? Enfim, temos que ir atrás do nosso débito técnico. Outro ponto aqui é que a gente deve estar sempre em estreita colaboração, né? Com os ouvedores durante a construção do código, e isso a gente também consegue ajudar. Então, veja, tem vários conhecimentos técnicos que tem muito testador que não sente confortável, mas, na verdade, não é que o que ele está escrevendo aqui nos sílabos está errado. O que está errado é que você não está atualizado, você não está correndo atrás desse conhecimento mais técnico, tudo bem? O mundo está mudando, então, a gente precisa ter esse conhecimento também. Então, com esse tempo de negócio similar ao P.O., conhecimento técnico similar a quem vai lidar no meu projeto, poxa, mas se eu tenho esse conhecimento, eu posso, inclusive, migrar para essa profissão. Que bom para você. Se você gostar, começar a estudar isso, se interessar, você também pode ir para outra profissão, ou você pode virar um extraordinário profissional de teste de software. Ah, mas o profissional de teste de software não ganha tão bem quanto aquele outro profissional. Quem disse? Quem te disse isso? Quem te disse isso não está sabendo muito bem, porque em todas as profissões, aqueles que são os melhores das suas profissões, ganham excelentemente bem, tudo bem? Ganham ótimos valores ou por hora. Inclusive, às vezes, prestando serviço de consultoria, de pegamento, então, não subestime o quanto um testador, o quanto um QA pode ganhar, porque ele pode ganhar muito bem, sim, obrigado, né? Então, vale a pena, né? Adquirir o conhecimento e continuar trabalhando em teste, se você gostar. Se você gostar de outra profissão, também não há nenhum empecilho de você mudar para ela, né? Então, a gente começa por teste e depois muda. A gente vai verificar, checar ali os, se as entregas de cada fase estão batendo entre si, e checar quantos requisitos iniciais, que seria a validação, né? Antes da liberação do software, detectando alguma coisa que escapou, dando suporte para a remoção de defeitos, onde o defeito está, mostrando um vídeo de qual foi o caminho, sentando junto com o desenvolvedor, fazendo ali uma calma para a gente mostrar exatamente onde está, como está o comportamento, o que aconteceu. Então, isso tudo ajuda o software a ficar melhor, né? E como se a gente conseguir fazer isso de antecipadamente, os bugs são menos bugs e bugs menos graves. Então, a gente consegue também resolver mais rápido e aumentar a produtividade geral da equipe. Então, vocês veem que tudo isso que a gente está falando contribui muito para o sucesso, né? Do time, para o sucesso e para o desenvolvimento daquele produto. E não é só o desenvolvimento. Se o software for bem feito, ele também vai levar a uma manutenção mais rápida, mais barata no futuro. porque o maior custo de um software para uma empresa, para uma organização, para o cliente, não é a compra, é que nem um carro. Você acha que custa mais caro comprar o carro ou manter o carro? Se você já está se apertando para comprar o carro, provavelmente você tinha que comprar um carro mais simples, porque você talvez depois tenha dificuldade de pagar o seguro, de pagar as revisões, pagar os custos de manter aquele carro que você escolheu, tá? Então, repare, a manutenção é mais cara do que o desenvolvimento. A manutenção é mais longa. Construir um carro demora, sei lá, horas, uma montadora. A manutenção do carro vai demorar décadas, né? Então, a gente pode perceber que nós temos que estar prontos para trabalhar nesses dois cenários. Você está trabalhando em uma empresa que está criando uma primeira versão do produto ou você está trabalhando em uma empresa que já tem um produto e acontecem melhorias e correções sistemáticas, tá? A maioria de nós nós vai trabalhar mais em projetos de manutenção do que projetos realmente de criação de um novo produto. Criação de um novo produto é uma primeira etapa depois de uma longa sequência de manutenção. Tudo bem? Então, fechamos a sessão 1.21, né? De contribuição do teste para o sucesso. Vamos dar uma olhadinha como vocês estão. Vamos voltar aqui para ver as perguntas. Perguntas. O Robson está perguntando para ser tester tem que ter muita dedicação porque às vezes é exaustivo você testar e retestar de novo. Tem que amar a profissão. Exatamente. Tem que encostar, ter uma repetição. Muitas vezes nisso que entra a automação para libertar um pouco desses trabalhos repetitivos. E existem, tipos de automação que são baseados em gravação. E a gente tem até vídeo aqui no canal falando do CNA-MDE, por exemplo, acho que ele não está mais no canal, acho que ele está privado agora. Mas CNA-MDE é uma ferramenta que você grava, você navegando, você não precisa codificar e depois você aperta para reexecutar. Então, é bem interessante justamente para diminuir um pouco essa dor aí de repetição que é comum no teste, tá? É, e aí o Gerônimo, o Gerônimo está colocando concorda, mas tudo em T exaustivo, né? Dev, PO, cada um tem sudo de cabeça. Muito bem colocado, o Gerônimo não tem como escapar. E, na verdade, enquanto você não tiver dor de cabeça, se você tem dor de cabeça porque tem uma dificuldade, se tem uma dificuldade, você vai ter uma remuneração. Toda vez que uma coisa ficar muito simples, muito fácil de fazer, não precisa mais de você. A gente está, inclusive, num momento aí em que várias ferramentas de inteligência artificial estão sendo introduzidas, como o chat GPT, e muitas vezes nesse processo você acaba, enfim, você acaba se perdendo uma oportunidade, né? Onde precisava de quatro, cinco testadores, de repente, usando a inteligência artificial, você vai precisar de quatro, três, dois, né? Então, a gente precisa ficar bem atento a essas mudanças. A gente está falando de CTFL, mas é importante lembrar que as coisas estão mudando bastante no mercado. Aí, o Júlio César, né, está dizendo, por onde começar a análise que é, bem, Júlio, a gente tem um curso, né, que está na verdade na UDM, chamado Início Rápido em Teste QA, que é um curso, deve, se você entrar lá em contato com a Eteracisa, eles vão te passar um cupom, né, se for o caso, depois aqui a gente põe na descrição do vídeo também, você passa daqui a tempinho, a gente já colocou lá, mas é um curso que ele fala desses fundamentos iniciais, tá? É a base da base, do zero mesmo, né, o que você precisa conhecer. Aqui a CTFL, que esse vídeo que a gente está falando, que a gente está fazendo agora, né, é sobre uma certificação que a pessoa deve procurar tirar, quem vai entrar nessa área, ingressar nessa área, deve tentar tirar enquanto ela está ingressando até mais ou menos um ano que ela já esteja trabalhando. Eu sei que muitos que estão assistindo já tem até mais de um ano, agora que foram se interessar por isso, tudo bem, mas o próprio STQB recomenda fazer, né, prestar esse exame antes de um ano. por que antes de um ano? Porque você ainda não cristalizou as suas opiniões, você ainda está aberto a pensar que existem outras possibilidades. Quando a pessoa já trabalha há muitos anos, ela lê o material dos sílabos de uma forma muito dolorosa. Tem coisas que ela lê que ela não concorda, ou ela já passou por uma outra experiência. E, na verdade, é como uma pessoa tirar a carteira de motorista depois de já dirigir há por anos. Então, ela estava dirigindo já há anos, né, escondida da polícia, mas, enfim, ela já sabe dirigir. Mas, quando ela vai fazer a prova, ela pode reprovar, por quê? Ela ficou um monte de vícios, né? Então, é interessante que logo no começo da carreira você faça isso. Então, a CTFL, para alguém que está começando, pode ser uma maneira, até diria que econômica, né, de você começar a conhecer um pouco mais sobre a área de teste também. Eu recomendaria fazer um curso mais barato para você sentir, se você gosta mesmo desse assunto, né, que seria esse início rápido em teste QA. É baratinho, são menos de R$40,00, né, com cupom, né? Lá no DEMO, o preço é dinâmico, às vezes vai para R$79,00, desce, mas se você entrar em contato, o pessoal te dá um cupom, às vezes ele fica por R$20,00, R$20,00 e poucos reais, tá? Mas isso seria um ponto de partida. Aí você tem que ver se você gosta, faz esse curso inicial, aí você vai procurar observar o que as empresas estão pedindo. Existem vários cursos, vários outros cursos, vários conteúdos na internet que você pode estudar também, dependendo de como está a sua situação. Se você perceber que você pode acelerar os seus estudos, né, para dizer, poxa, eu gostei disso, quero acelerar meus estudos. Aí eu recomendaria um outro curso da Iteracis, que é o Formação em Teste de Software, que é o curso mais completo que existe, implementado, recordista mundial em execução. A gente vai fazer a turma 138, começando em 11 de abril. E a gente tem duas modalidades, uma modalidade com aulas gravadas, e uma modalidade com aulas ao vivo via Zoom. Então seria interessante conhecer um pouquinho mais desses treinamentos. Normalmente a gente vai procurar o primeiro emprego em empresas que contratam muito o testador, que são de muita gente, são as consultorias de teste, as fábricas de teste, as empresas que alocam profissionais para outras organizações testarem. Aí você normalmente tem mais facilidade em conseguir a sua primeira colocação, conseguir a primeira experiência. Tem que ter bastante paciência na primeira, tá? Você vai ver um monte de gente dizendo que é fácil, né? Eu te vi que não é tão fácil, não. Eu diria que você tem que ser... Você consegue, mas demora um tempinho ali tentando. Você pode ter a sorte de mandar o currículo na primeira ser chamada, mas não é o que a média das pessoas acontece. A maioria das pessoas fica ali três meses, seis meses tentando, mandando o currículo, participando de vários processos até ser selecionado, tá? Então é... Tem uma jornada aí de adquirir conhecimento, aprender como funcionam as provas, aprender como funcionam as entrevistas, né? Então é um conjunto de coisas. Mas é uma profissão incrível, né? Eu te recomendo que experimente, que procure conteúdo sobre isso, esses cursos que eu comentei, porque é uma profissão muito legal e tem uma boa remuneração também. Ah, você já fez? Legal, legal. Então o próximo é a formação em teste de software. Se você já fez o início rápido, procura Interassisa, inclusive está com uma promoção aí por causa da Semana do Consumidor. Dá uma olhadinha lá no site ou entre em contato no WhatsApp que o pessoal te explica as condições. vai ser bem interessante, tá? Seria a nossa recomendação a seguir. Bem, vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa sessão agora? Vamos lá para a próxima sessão. Calma aí. Esse nosso resumo, né? Está bem detalhado. Mas isso lá no curso, a gente tem um curso preparatório, inclusive, para certificação e a gente entra em mais detalhes do que aqui, tá? Aqui a gente está fazendo realmente um resumo, mas é o resumo do que dá, né? Às vezes não dá para fazer... não falar certas coisas, né? Vamos agora diferenciar garantia da qualidade e teste. Então, nós temos, de um lado, o gerenciamento da qualidade, que envolve o entendimento de todas as tarefas que nós temos que fazer em uma empresa sobre a qualidade e ela que vai organizar as disciplinas, né? De garantia da qualidade e controle da qualidade. Então, a empresa deveria ter um processo, deveria ter uma discussão rotineira, sistemática, sobre como controlamos a qualidade, como testamos aqui, quais são os níveis de qualidade que desejamos, deveria estabelecer uma política de qualidade para organização e dentro dela, nós teríamos duas grandes disciplinas, tá? que é a garantia de qualidade, de onde vem o termo QA, Quality Assurance, e o controle de qualidade, de onde vem o termo que a gente usa teste. Então, teste QA não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E normalmente, eles são usados de forma errada. Então, muita gente fala que é QA, mas na verdade é um testador. Até nas vagas tem confusão. Então, a vaga está QA e é teste, a vaga é teste, mas é QA, é normal, tá? Então, a gente não... Eu já estou nessa área, a Interacis fez 17 anos e eu comecei em teste dois anos antes, 19 anos. Ficou 19 anos na área de qualidade de software. E já tentei explicar isso muitas vezes e não adianta. As pessoas continuam falando errado, comunicando errado, mas para a prova vai cobrar o certo. Você tem que saber o que é certo, tá? Então, a garantia da qualidade, ela é muito focada nos processos, tá? em ver se a forma de trabalho, a forma de fazer, de construir, de testar, se está correta. A gente quer ter confiança no que está sendo feito, quer ter o jeito certo de fazer, o processo certo, né? Justamente como a gente falou, para prevenir defeitos, para poder saber se a gente está aprendendo com os defeitos, fazer managem de causa raiz. Então, se você só abre defeito e depois retesta, isso não é QA. Para ser QA, você tem que ir junto com o time, mergulhar no porquê que aquilo está acontecendo, aprender com aquilo e depois aplicar, né? Nas reuniões de retrospectiva, nas ações de melhoria, para aquilo não acontecer de novo. Então, o QA, ele ajuda o time a entender o processo atual, o que pode ser melhorado, entender porque as coisas estão dando errado, e ajudar o time a melhorar. Isso é QA, isso é garantia da qualidade, tudo bem? Com a correria do dia a dia, as pessoas fazem muito pouco isso, muito pouco, tá? Agora, o que a gente faz mais é controle de qualidade, que é o próprio teste. São as atividades de teste. A gente vai olhar o produto e vai ver se o produto atende. A gente vai fazer uma série de tarefas, pensando ali novamente no desenvolvimento e manutenção do software. Então, a garantia da qualidade, ela procura não conformidades, defeitos, falhas, no processo de construção, no processo de teste. Enquanto o controle de qualidade, olha o produto, ele procura defeitos e falhas no produto. São duas áreas irmãs, elas têm que se comunicar, elas têm que trocar ideias. Professor, eu posso ser um profissional que faz as duas coisas? Sim, desde que você aprenda com os defeitos. Se você está ajudando o seu time a aprender com os defeitos, você realmente está entrando na área de garantia da qualidade. Agora, se você só testa e vai lá e retesta, e próximo sprint, testa, retesta, isso é controle de qualidade, isso é teste, tá? Então, existe uma relação, né? A garantia da qualidade, o que há? Apoia o teste, porque ajuda o teste a melhorar, assim como o desenvolvimento, e o teste obtém as informações para saber o que precisa ser melhorado, quais são os defeitos que vão ser investigados para causar raiz dentro do processo de qualidade. Tudo bem? Então, tem uma correlação, mas não é a mesma coisa. E se você reparar agora que eu te expliquei, é bem diferente do que as pessoas às vezes usam aí no dia a dia, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, a gente fechou mais uma sessãozinha que é um ponto dois, tá? Então, percebe que existe uma diferença de comunicação, né? Entre aquilo que o pessoal fala no mercado no dia a dia da empresa e o que é o termo técnico mais exato, né? Então, as pessoas fazem muita confusão, tá? Ó, o Robson falando que está esperando uma promoção para tirar a CTFL. Às vezes é o contrário, viu, Robson? Às vezes é a CTFL que vai levar você para a promoção. Então, fique atento, né? E não só na tua empresa, mas abrir uma porta para uma outra organização, enfim, pode ser interessante. O Fernando perguntando se a gente tem um curso, para a CTFLAT sim, dá uma olhadinha lá no site, ou chama o pessoal aqui no WhatsApp, tem um curso específico para a CTFLAT. Cada certificação, ela tem um conhecimento diferente, então ela tem sílabos diferentes, ela tem um curso diferente para você fazer. Então, é bacana. Dá uma olhadinha no site da Interassilis, que tem lá o preparatório para a CTFLAT. E a Interassilis também tem uma parceria com o Brightest, porque quando a gente pensa em certificação, durante muitos anos, mais de 13 anos, a única forma de você fazer um exame, CTFL, CTFLAT, era através do BSTQB, que é uma ótima organização, nós somos parceiros do BSTQB, mas o BSTQB, ele tem uma situação, a prova dele em papel, ela acontece a cada dois meses, nos meses pares, então você se inscreve nos meses ímpares e você faz a prova nos meses pares. É sempre uma, normalmente a segunda sexta-feira do mês, às nove horas, em papel, então você acaba perdendo nos 60 minutos de prova, você acaba perdendo ali uns 10, 15 minutos para passar ali para o gabarito, depende do seu hábito, da sua, como você está acostumado. E existe hoje uma opção no mercado, já desde o ano passado, que é o Brightest, que é uma empresa global que tem uma parceria com a Pearson Ville, que é a organização que mais aplica exames no mundo, e esse Brightest, ele é um parceiro oficial de exames do BSTQB. Então você pode fazer a prova através do Brightest, através da Interacis, e com isso você consegue fazer a prova no computador, não vai ter que passar nada ali, e você consegue ter o resultado na hora, não depois de 7 ou 10 dias, então você ganha tempo e diminui um pouco a sua ansiedade do resultado. Tem uma ótima tradução, uma tradução muito bem feita, e você tem alguns outros benefícios, tem várias vantagens. Quem quiser, depois conversa com o pessoal aí pelo WhatsApp, que eles te detalham todas as vantagens de você fazer pelo Brightest, ao invés de fazer pelo BSTQB, eu te diria que a economia de tempo na prova, para você poder revisar, vale a pena. É um pouco mais caro do que o BSTQB. O BSTQB, em relação a preço, não existe como competir, porque o BSTQB é uma entidade sem fins lucrativos, e já o Brightest tem que manter uma estrutura, o BSTQB trabalha com voluntários, já o Brightest paga desde o tradutor, paga todas as etapas, então é diferente o modelo de custo. Porém, tem várias vantagens em relação a você usar melhor o seu tempo. fazer você pagar 680 e não passar porque não deu tempo de terminar de ler tudo, de responder tudo, ou você se atrapalhou no gabarito, pode ser mais caro do que você pagar 900 reais, ou seja, 220, 210 reais a mais, para fazer a prova no Brightest, mas você conseguir usar melhor o tempo total da prova. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar na balança. Claro que tem a ver com a sua condição financeira no momento, se você não tem como pagar os 900 reais para fazer a prova, por computador, online ou presencial, é uma ótima opção ou BSTQB. Mas se você tiver essa condição, eu te diria que você tem ali uma vantagem razoável além de poder fazer a prova em qualquer dia e horário, não ficar esperando dois meses. Você vai lá, marca a prova para daqui a quatro dias, pode ir no centro de exame em algumas capitais, algumas cidades tem também centro de exame para fazer presencial, e você pode fazer online de casa, do escritório também. E aí, o online, então, é 24 por 7, você pode fazer a prova a qualquer momento, escolhe fazer no fim de semana, no domingo, de noite, de madrugada, quando você quiser. Então, tem essas diferenças, né? Ok. Vai terminar seu curso de automação para entrar em curso para tirar a CTFL, eu vou conseguir esse ano mesmo. Não, é legal. Você precisa, Roberson, de 50 horas, tá? Em média, é isso que você precisa de estudo para passar a CTFL. Então, já termina o seu compromisso atual, né? Já planeja ali na sua agenda como você vai dividir essas 50 horas de estudo, né? São mais ou menos 28 horas de aula, mais umas 10 horas para fazer simulado, repetir, tirar dúvida para a gente, e umas 12 horas para assistir simulado comentário, tá? A resolução dos simulados. Então, você gasta ali umas 50 horas em média. Pode ser um pouco menos, né? Tudo bem? Vamos lá para mais uma sessão? Eu estamos quase chegando a uma hora de vídeo, porque às vezes é complicado para o pessoal assistir depois, né? A gente pode depois até na edição quebrar em sessões, né? Talvez fique até mais fácil de o pessoal consultar aqui na plataforma, né? Mas vamos lá. Vamos terminar essas sessões que a gente se programou. Vamos falar aqui um pouquinho sobre erro e defeito de falha, outra questão conceitual, né? Importante. O erro é quando o próprio autor descobre, então eu sou um desenvolvedor e eu mesmo, ninguém me falou que tinha nada de errado, eu mesmo percebi que eu tinha esquecido um ponto e vírgula, usei o comando errado, fiz alguma coisa estranha lá no meu código. Então, eu sou o programador e eu mesmo percebi, então eu encontrei um erro. Eu sou o product owner, eu sou o PO, eu sou analista de negócio e percebi que eu escrevia história, alguma coisa na história, alguma coisa nos requisitos não está correta. Então, também é um erro, eu percebi o meu próprio erro. Eu sou um testador e percebi algo errado no meu critério de citação, na minha massa de teste, no meu ambiente, no meu script, então eu também encontrei um erro. Então, todo mundo pode encontrar o erro, mas veja qual é a característica principal do erro. O erro é sempre descoberto pelo próprio autor, por quem cometeu o erro. E o mais comum é a gente procurar erros em código, em software, ou seja, a gente acaba achando o testador, o que há, acaba vendo muito erro dos outros, não o próprio erro. Ele também tem que cuidar dos erros dele, porque ele não é perfeito. Quando a gente acha o erro de outra pessoa, a gente passa a chamar de defeito. Tudo bem? Quando eu acho o erro de outra pessoa, eu posso chamar de defeito. Só que o defeito no ISTQB, e aí é importante a gente frisar, existem outros conceitos de outras entidades e que a gente vê no dia a dia das empresas, isso dá uma confusão, aqui para a prova da CTFL, o defeito, ele é, basicamente, o defeito é, basicamente, estático. Então, eu tenho que achar no documento, eu tenho que achar no código, eu tenho que achar em algo, mas eu não estou executando o programa, não estou abrindo a página, eu não estou abrindo a tela do aplicativo do celular, eu não estou fazendo uma requisição via API, eu, de fato, estou com o programa parado, e mesmo assim, olhando o código, a documentação, eu consigo perceber que tem algo estranho. Então, o defeito é estático. Tudo bem? Se a gente for, se a gente for pegar isso com ele rodando, com o software funcionando, numa página, numa tela, num resultado, num retorno, num log, aí o resultado dinâmico passa a ser falha. Então, veja, que tanto o erro é se eu pego do meu próprio trabalho, o defeito e falha é se eu pego do trabalho de outra pessoa. Tudo bem? E se eu pego sem rodar, é defeito e se eu pego rodando e falha. Então, é um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Vocês concordam que todo defeito foi um erro? Que a própria pessoa não pegou? E que depois, por a gente não fazer teste estático, por a gente não fazer essa revisão, inspeção de documentos, de código, alguém foi lá, apertou o botão ou entrou na página errada, na página que devia ter um funcionamento melhor, e aí aperta o botão e aí explode. Então, toda falha, isso é um clássico da prova, vocês concordam que toda falha é um defeito executado? Eu fui lá e cliquei no defeito, pisei nele e explodiu, que nem uma mina, sabe aquela filme de guerra? Que a pessoa põe o pé e explode, né? Então, a falha é um defeito executado. Então, existe essa relação entre os três, né? Tudo bem? E existem várias condições para que o defeito gere uma causa. A principal condição é que você execute ele, que você inadvertidamente, por falta de conhecimento, por falta de teste, acaba esbarrando nele sem querer e aí causando uma falha. Tem defeitos que podem ficar anos escondidos no software, porque ninguém está usando aquela funcionalidade, porque aquela funcionalidade está desligada, mas aí, quando por alguma necessidade, como eu vi um banco, que foi fazer uma fusão e na hora da fusão contra o banco foi usar uma funcionalidade que estava há 11 anos desligada, já dá para imaginar a encrenca que deu, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Outras causas para erros, né? Então, a gente tem muitas causas, né? De erros, né? Que vão levar a defeitos, vão levar a paz. Tempo muito curto, então, a gente está sempre com pressa, entregando as coisas com muito pressa, a pressa é inimiga da perfeição, como já foi dito. A gente tem a questão da própria falha humana, de entendimento, de comunicação, de foco ali na construção, que pode levar. A gente tem a questão de que podemos estar com profissionais que não são suficientemente qualificados, experientes para realizar aquela tarefa. Então, algumas empresas, elas têm uma pressão de tempo grande, mas elas têm uma pressão de custo, né? Então, ela quer fazer rápido com pessoas que ainda não estão completamente classificadas. É uma fórmula mágica para ter problemas, né? Problemas sérios de comunicação, eu diria que uma grande parte dos defeitos tem a ver com a gente ter entendido errado, falado errado, escrito errado, né? Então, é muito comum o problema de comunicação. A própria natureza daquele software, ele pode ser muito complexo e com isso, ter uma modelagem, uma arquitetura difícil, trabalhar com tecnologias que são novas ou desconhecidas ou que não são de experiência daquele público, isso tudo potencializa dar problemas. E muitas questões relacionadas a mal entendido, a gente não entende muito bem o layout, né? Dos dados, daquela API, daquela comunicação com outro sistema. Então, a gente acaba fazendo uma integração errada, acaba fazendo uma... Tá achando que tá fazendo uma coisa certa, mas tá comunicando de forma incorreta, gerando algum tipo de prejuízo, gerando algum tipo de problema, tá? Tá dizendo que o frete é grátis, mas o frete vai ser cobrado da empresa. Então, nossa, já era, né? Vai gerar um prejuízo enorme para a organização e você não vai conseguir cobrar do cliente depois. E uma coisa que a gente não pensa muito é que a gente... E essa é a grande diferença, né? Entre os erros e as falhas, erros, defeitos e as falhas, é que a falha, como ela tá sendo... Ela tá sendo dinâmica, ela tá executando, ela tá, de fato, acontecendo, né? Não é uma coisa que tá escrita, é uma coisa que está em andamento, ela tem um comportamento. Então, ela é afetada pelo mundo real. Ela é afetada por sensores, ela é afetada por leituras de informação, ela é afetada por hackers, ela é afetada por problemas de clima, por uma tempestade eletromagnética que é comum nos extremos norte e sul do planeta. Então, você pode ter um monte de condições relacionadas a clima, poluição, eletromagnetismo, interferência de equipamento. Sabe quando você entra no avião que vai para desligar o celular, colocar em moto. Por que tem o modo avião, justamente para desligar a parte de comunicação? Então, tem um monte de coisas, desde temperatura, descargas elétricas, sujeira, como que chama? Não é ferrugem, é fuligem, fuligem, né? Imagina que tem um sistema numa cidade de iluminação e ele é todo baseado em sensores, né? Então, por causa da fuligem, da própria poluição, pode ter sujado o sensor, coberto o sensor, aí os sensores estão dizendo que está tudo escuro, mas já está claro. Então, não é o software que está errado, é o sensor que está sujo. Então, veja que isso pode levar a comportamentos, inclusive, desperdícios de energia elétrica, né? Então, é bem interessante. E a gente pode ter várias situações de falso positivo e falso negativo. O que é um falso positivo? É quando a gente acha que está acontecendo um problema, mas não está acontecendo, porque nesse exemplo do sensor, né? Está de dia, mas o sensor diz que está de noite porque ele está coberto de poeira. Isso é um falso positivo. A gente tem muitos falso positivos quando a gente testa, por exemplo, um ambiente que é muito menor, o ambiente é muito menor que o ambiente de produção. Isso é muito comum. Então, o ambiente de produção tem uma capacidade enorme, o ambiente de teste é mirradinho, mirradinho. E aí tem coisa que não funciona no ambiente de teste, não porque está errado, mas por causa da capacidade. Se a gente colocar no ambiente de produção, vai funcionar, mas ali como ele não tem tantos recursos, ele demora muito e acaba falhando, fica muito sobrecarregado. Isso gera um falso positivo. Já o falso negativo, talvez seja até pior, né? Que é a gente não conseguir ver o defeito. Então, a gente está fazendo um teste ali e porque ele não tem as condições, não tem a massa de dados, a massa de teste igual à produção, não tem aquelas situações de produção, a gente faz um teste muito simplório, muito simplesinho e acaba não pegando uma situação que quando vai para a produção lá com toda a variedade de possibilidades, acaba acontecendo, tá? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E avaliar se a gente está conseguindo fugir dessa situação, dessas duas situações que são péssimas para nós como profissionais. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui também, tá bom? Bom, e o Rogério Guimarães perguntou de valor, agora como já passou um pouco de tempo, eu não sei qual é o valor, né? O valor do exame, por exemplo, vamos lá, o valor do exame pelo BSTQB está numa promoçãozinha de 690 para 680 reais, vocês baixaram um pouquinho, no caso do Braitest, a prova da CTFL está na faixa ali de 900 reais, à vista, tem como parcelar, mas aí tem os juros. curso preparatório para a CTFL, ele é 199 reais, dá para você parcelar em 6 vezes, está com promoção no site, vai lá que você vai olhar que tem a Semana do Consumidor, então tem uma promoçãozinha, a gente está com 15% de desconto nesse valor, tá? E no caso do formação em teste de software, a gente tem o on-demand de gravação por 12 vezes de 1,67, dá 2.004 reais, se você fizer a vista tem 10% de desconto, e tem também ele por videoconferência, que é ao vivo, 32 noites ao vivo comigo, e a gente passando por todos os principais tipos de teste, passando por teste de unidade, teste de API, web, mobile, a gente vê a parte também de planejamento e análise, de teste, então é um curso bem completo, 96 horas de divulgação, e que vem também com uma assinatura de todos os cursos da Interacisa, então a pessoa pega também, vai ter esse preparatório para a CTFL, preparatório para as certificações, uma outra série de cursos, inclusive de nivelamento, muita gente já está mudando de área, de produção, e é preciso de um nivelamento em vários assuntos, então também tem vários mini cursos ali para dar um nivelamento e a pessoa poder acompanhar melhor o curso, tá? Esse, por vídeo de conferência, eu acho que o pessoal na promoção está fazendo por 12 de 257, tem também com fazendo um boleto em até 24 vezes, mas aí eu aumento um pouquinho de valor porque através da Provi, que é uma financeira de crédito educacional, mas vale a pena, é uma coisa que você costuma recuperar já no seu próximo emprego, na sua próxima promoção, tá bom? Bem, falei um pouquinho de valor de tudo que a gente comentou aqui, beleza? Ó, a Bruna está perguntando, podemos chamar de falha mesmo quando estamos testando em e-mail de homologação? Para o ISTQB, sim, Bruna, tá? Então repara que é essa a diferença. Em muitas entidades, só vai ser chamada de falha se tiver em produção, né? Isso é o que muita gente erra na prova. Para o ISTQB, se você está rodando o software, vendo numa tela, vai executando o software, não importa se é homologação, se é meio desenvolvimento, se é produção, vai ser uma falha, tá? Então muita atenção com isso, tá? É um ponto extremamente importante. Podemos chamar de falha mesmo quando estamos testando, acho que repetiu, né? Isso, tudo bem, isso mesmo. Rodou, não importa onde, achou, um comportamento indesejado, inesperado, é falha. Isso é um ponto importante. Vamos falar a última sessão de ontem. Então estão vendo que resumiu um pouquinho difícil, né? Eu preciso passar por cada termo, né? Algumas outras, alguns outros capítulos, algumas outras sessões podem ser mais fáceis de resumir. Aqui eu preciso dar conceito. Por isso que a gente vai um pouquinho mais devagar. Espero que estejam gostando e que ajude você também aí na sua preparação para o exame, tá? A gente vai colocar isso na plataforma também e vamos também resumir os outros capítulos. Às vezes as pessoas precisam dar uma estudada ali na reta final, né? É legal ter um resuminho. Vamos agora para a última sessão de hoje, um, dois, quatro. Vai ser curtinho, ó. Defeitos têm motivos de acontecer, eles têm causa raiz, não é feitiçaria, tecnologia tem o motivo dele acontecer, né? E a gente deve analisar para aprender e evitar que aconteça de novo. Isso que é a essência da garantia da qualidade, né? Então é importante que a gente aprenda com essas causas raízes, né? E muitas vezes a gente não tem competência, conhecimento, habilidade sozinho, o suficiente para descobrir a causa raiz. Então é muito comum que isso seja feito em grupo, né? A gente junto, desenvolvedor, ou alguém de outra área, alguém com uma certa especialização para investigar. Um exemplo de análise de causa raiz seria um pagamento de juros incorretos devido a uma história de usuário ambígua. Por exemplo, vamos imaginar, a gente estava falando de desconto em curso, isso é muito comum, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um desconto de 15% na promoção. Então você vai lá para o cupom ou tem um desconto de 15% na promoção. Mas a gente falou que também tem 10% de desconto à vista. E existem várias formas desse desconto ser aplicado, né? Então a gente poderia somar os dois descontos e dar um desconto de 25% à vista, mas será que é o caso? Será que é a regra da empresa? Ou a gente poderia aplicar primeiro o desconto à vista 10% e depois aplicar os 15% do cupom. Ou a gente aplica os 15% do cupom e os 10% sobre o que restou. No caso da Eteracista, essa terceira opção é o que acontece. Você vai aplicar o cupom. Se o curso custa 100 reais, você vai aplicar o cupom de 15% dos descontos e vai para 85%. Aí vai aplicar os 10% se você escolher a vista. Vai reduzir 8,5% de 2,85%. Vai para 76,50% se eu não estiver enganado. Você percebeu? Então seria uma maneira de aplicar. Se de repente lá na história do usuário, no seu requisito, isso não está detalhado qual é a sequência, ele fala lá que, por exemplo, que tem 15% de desconto usando o cupom X e 10% de desconto à vista, quem vai construir isso pode construir de uma dessas três formas, somando os descontos, aplicando primeiro a vista, depois o cupom, aplicando o cupom, depois o avista. Então é uma história ambígua, tem que estar bem detalhada. Primeiro aplica-se o desconto do cupom, depois aplica-se o desconto do avista. Isso está nítida. Se ela não tiver escrito assim, ela pode se construir de uma forma errada e aí a gente vai entender que o problema não foi que o programador codificou errado, é que a história deu margem para uma má interpretação. Tudo bem? E por último, é que aquilo que a gente percebe como reclamações, feedbacks negativos do cliente, eles são frutos dessas falhas que são causadas por defeitos. Então as reclamações, quando alguém liga, quando alguém manda um e-mail, quando alguém avalia na lojinha lá o aplicativo de uma maneira negativa, dá uma estrela, isso é fruto de uma experiência que a pessoa teve de usar o software, de uma falha que ela sentiu, que ela observou, que ela sofreu, e essa falha é porque existe um defeito que não foi percebido internamente na organização. Tudo bem? Pessoal, deixa eu voltar aqui, esse foi o finalzinho, então é, eram os últimos tópicos que nós tivemos aqui, da sessão 1.24, na quinta-feira que vem a gente vai continuar 1.25, que vai falar dos sete fundamentos do teste, que é um ponto importantíssimo, aqui cai uma, só nessa próxima sessão, caem duas perguntas da prova, então 5% da prova em duas, em uma sessão, então é importante assistir, e qualquer dúvida que vocês tenham podem entrar também nos nossos grupos, a gente tem um grupo aberto para a CTFL, mesmo para quem não é aluno, é claro que o pessoal que é aluno, que entra no grupo específico de aluno, tem uma responsabilidade resposta mais rápida, mas a gente nunca deixa ninguém sem resposta não, então pode entrar no grupo também e participar, pode colocar a pergunta aqui no próprio comentário do YouTube, enfim, existem várias maneiras de você conseguir ter um bom apoio nosso, tudo bem? Temos mais algumas, mais uma perguntinha, se alguém tiver alguma pergunta final, já estou quase encerrando a live, é até mesmo um falso positivo quando você acha um bug, mas não se atentou nas regras de negócio? Não, nesse caso que você está colocando, o Robson, ele não é, um falso positivo não é nem um defeito, um falso positivo, ele não é defeito, portanto não é falha, ele é um incidente, é uma ocorrência, é algo que você investigou, tudo bem? Então, quando você, se você já sabe que ele é falso positivo, ele já deixou de ser um defeito, então, vou imaginar o seguinte, aconteceu alguma situação lá, que a gente está fazendo, aí a gente achou que era, a gente viu um comportamento estranho, a gente abriu como um incidente, ali vai ser analisado também pelos colegas, vai ser discutido, e aí vai ser reclassificado, olha, isso aqui não é bem assim, tem uma configuração errada, a regra, tinha uma outra interpretação, você está usando uma regra antiquada, então ele não vai chegar a ser defeito, porque primeiro a gente abre ele como um incidente, e aí depois ele é classificado como um defeito, ele tem que ser confirmado, isso é uma coisa importante, tá? Em algumas empresas, o pessoal abre defeito direto, mas aqui a gente pode imaginar que existe uma etapa antes, então, eu abro um candidato a defeito, ele vai ser avaliado, e vai ser entendido se ele é defeito ou não, não só por mim, mas pelo time, tudo bem? E aí ele passa a ser um defeito quando todo mundo concorda com o comportamento, às vezes o time está tão pressionado que ele quer dizer que não é, né? Ah, isso aí não é nada, é uma característica, isso é assim mesmo, sempre foi, lá, 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 aí você tem que ir lá e mostrar para o time que aquele comportamento não corresponde a uma qualidade boa, né? e aí o time pode entender, né? Que ele tem que corrigir aquilo, mas veja que um falso positivo, ele é um comportamento que pode não chegar a ser classificado como um defeito, porque você e o time podem descobrir justamente que ele é falso positivo, então primeiro ele virou um dissidente, ou uma ocorrência, foi investigado, e foi descartado como falso positivo. Às vezes vocês podem ter analisado, naquela correria, podem não ter analisado bem, ele foi classificado como defeito, e aí uma hora vocês vão perceber que não, isso aqui não é bem assim, vou conversar com alguém, e aí depois ele é encerrado, inclusive é uma pergunta que tem, um defeito pode ser encerrado sem ter sido corrigido? Pode, por quê? Porque era um falso negativo, aliás, um falso positivo, então ele não era realmente um problema de verdade, tá? Então espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, mas sim, a gente deveria, ele deveria ser descoberto como falso positivo antes de virar defeito, e caso ele vire defeito, ele poderia ser encerrado sem correção, apenas como observação de ter um falso positivo. Tudo bem? Pessoal, mais alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês tenham sobre o exame, sobre algum outro tema? Enquanto vocês tenham oportunidade de escrever mais alguma pergunta, eu vou comentar que a gente vai ter outra live na quinta-feira que vem, também nesse horário do meio-dia, né? Aproveita para almoçar assistindo, para ir participando também, e vamos continuar aqui o resumindo do capítulo 1. Então, vale a pena assistir, você está se preparando para o exame, agora ou no futuro, vale a pena, se você está querendo revisar ou aprender mais sobre a profissão, está começando, também vale a pena ter esses conceitos, começar com o pé direito, é muito bom. A Interassist tem uma programação de conteúdos ao vivo, que acontecem toda semana, acompanha a gente pelo LinkedIn, pelo próprio YouTube, assiste no canal, você marca lá o sininho, ele também te avisa. A gente tem várias redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente o LinkedIn e o YouTube, e você pode saber o que está acontecendo. Então, na terça-feira, vai ter uma live, falando sobre testes exploratórios, apoiados pelo chat GPT. Na quarta-feira, a gente vai ter um outro tema, que a gente faz às 16 horas, para ter uma oportunidade do pessoal, que nossos alunos, pessoas que acompanham a Interassist, na Europa e África, então a gente faz às 16 horas, com o horário mais interessante para eles, sempre com um tema novo. Então, a gente não tem ainda o tema da semana que vem, mas vai sair aí até amanhã, já no site da Interassist, nos vários canais da Interassist, já sai a programação da semana que vem, você já vai saber o que vai ter. Mas quinta-feira, a gente tem aqui essa continuação da CTFL, e na parte da noite, vai começar um evento novo da Interassist, que vão ser quatro noites, de uma hora e meia, cada noite, falando sobre o chat GPT. A gente tem falado muito sobre o chat GPT, realmente é uma revolução, e a gente vai falar do chat GPT em quatro noites. Na primeira noite, sobre produtividade, como o chat GPT pode fazer você ganhar uma, duas horas por dia, você sabendo usar bem ele para várias tarefas. Na segunda noite, a gente vai falar sobre planejamento, como você pode usar o chat GPT para te ajudar a organizar o que você tem que fazer, as tarefas, as atividades, também ainda continua um pouco a linha da produtividade, mas como você planeja melhor, se organiza melhor, e com isso consegue ter mais tempo ainda. Na terceira noite, nós vamos falar sobre produção de conteúdo, que é como você pode usar o chat GPT para você ter mais visibilidade no mercado de trabalho, um mercado que cada vez está mais competitivo, e na última noite, a gente vai falar sobre automação, ou seja, como fazer o chat GPT, criar scripts para você resolver certas coisas de forma automatizada, não só em teste de software, mas em outras rotinas de trabalho, em outros processos de uma empresa, ou da sua própria organização pessoal. Então, não deixem de participar desse evento, vão ser quatro noites, vai ficar disponível aqui no YouTube também, por um curto período, e é muito legal que você participe ao vivo, e se você se inscrever para o site, você vai poder também ter um certificado, e isso é gratuito, tudo isso que eu estou falando é gratuito, tá bom? Então, não deixem de participar, espero vê-los novamente aqui, com a gente, na próxima semana, tá? Acompanhe a Interacê, sempre tem bastante conteúdo interessante, gratuito, se em algum momento você sentir que você está pronto para dar um próximo passo, para acelerar a sua carreira, vem fazer com a gente os vários cursos que a escola tem, principalmente formação em teste de software, que é o curso que transformou a vida de muitas pessoas, não é só entrar na área, é subir, é crescer, é se desenvolver, é chegar a ser um coordenador, um gerente, abrir a própria empresa em teste de software, então é uma experiência única, que transformou a vida de milhares de pessoas, e por isso é o curso recordista mundial em excepção, então se você pensa grande na sua carreira, pense em algum momento, o quanto mais cedo possível, você fazer uma formação em teste de software, porque ele vai mudar a sua maneira de enxergar a qualidade e a sua carreira, tá bom? Tchau pessoal, até a próxima, espero vocês na próxima semana, acompanhem a nossa programação, aproveitem a promoção que vai até a segunda também, tchau, tchau.